Música Música Agora vamos começar a nossa arte de hoje Olha que bacana gente, eu estou utilizando para esse trabalhinho Essas estrelinhas que eu tirei Sabe gente, aquelas lâmpadas que colocamos na nossa árvore de natal Aquelas lâmpadas pisca-pisca Isso, então gente, sobrou essas estrelinhas que o pisca-pisca queimou Então eu vou reciclar Eu jamais jogaria fora essa belezura E vou trabalhar gente, com essas varetinhas de bambu Mas nem todo mundo tem né, essas estrelinhas que eu mostrei para vocês Então também eu vou utilizar aquelas miçanguinhas Isso aí é fácil Qualquer um consegue Então vamos começar com quatro varetinhas de bambu Eu faço a união das quatro gente E aí eu pego um pedacinho dessa cordinha aí Ou no caso que eu estou usando barbante E começo a amarrar para deixar ela bem firme tá É uma coisa bem simples A gente vai dando algumas voltas E o nó é igual àquele dos meninos que gostam de pina-pipa E do mesmo jeito que eu costumo fazer o alho É esse lacinho aí básico Mas se você não souber, faça do seu jeito Então eu corto Beleza? E ficou assim Todo fechadinho Que tristeza né gente? Parece que deu tudo errado Mas eu tenho aí, eu esqueci de falar para vocês antes Eu tenho no caso Guardanapo Poderia ser papel higiênico Um pedacinho de papel velho Não importa Qualquer coisa Daqui a pouco vocês vão saber Por que eu tenho esse pedacinho de papel Então eu começo a colar as estrelinhas Eu utilizei cola quente gente E coloquei na própria vareta E introduzi na estrelinha E pronto Tá coladinho Agora vamos abrir essas varetas E como eu faria isso? É simples Eu peguei no caso Essas duas folhas de guardanapo Como eu disse Poderia ser papel higiênico E aí eu amassei E vou colocar no meio dessas varetas E vou separar Tá bom gente? Vai ficar duas para a direita Duas para a esquerda Desse jeitinho aí que vocês estão vendo Beleza? Eu vou retirar Vou dividir esse papel Porque eu quero abrir um pouco mais Eu não quero que ela fique com essa divisão Para lá e para cá Então vai ser desse jeitinho aí que eu estou fazendo Dividir ao meio Vou dividir novamente ao meio Só que pegando direita e esquerda Desse jeito Então ela vai ficar assim Perfeita Super rígida Tá gente? Não fica balançando Tá bem presa Porque já fizemos o acabamento antes Usando esse barbante E agora né? Que esse papel já foi colocado Tá tudo ok Podemos deixar desse jeito Ou então Podemos também fazer um acabamento Tá? Usando o barbante Eu passei um pouquinho de cola Gente Só para o papel não ficar meio solto assim Sabe que algumas partezinhas Já que é guardanapo É o papel molinho Fica meio que aí Algumas folhinhas meio que sobrando aí Então eu faço a colagem Mas não precisa de cola kit Para esse trabalho Tá? E para fazer o acabamento Principalmente se você quiser vender Isso aí Você tem que fazer um acabamento legal Então eu passei Dei algumas voltas Com o barbante novamente Ficou desse jeito Agora gente Eu tenho essas aí que eu fiz antes Eu fiz esse teste ontem Eu estava tentando fazer algo diferente Do que só pegar as varetinhas E colocar dentro da garrafa E surgiu essa ideia ontem à noite Aí eu falei Poxa Aí eu fiz bastante E hoje eu estou gravando para vocês Porque o mais legal para mim É compartilhar Então eu estou aí compartilhando com vocês Essa nova ideia E ficou assim as varetinhas Olha que bacana E agora gente O que eu já fiz Com essas estrelinhas Que eu retirei Do meu pisca-pisca Eu agora vou fazer outra De uma forma que todos aí em casa Vão poder também fazer Que é usando miçanguinhas Eu tenho certeza que você vai conseguir Algo bem bacana Para fazer o acabamento E colocar nessa varetinha Se você quiser fazer flor Qualquer coisa gente Você pode acrescentar Nesse trabalhinho Vai ficar massa No futuro Eu vou trazer mais Dicas usando essas varetas Só tem muita coisa Que podemos fazer com as varetinhas Então eu peguei aí gente Quatro varetinhas Vou fazer a mesma coisa da primeira Vou amarrar com barbante Olha que bacana Pronto Está preso Já coloquei as miçanguinhas E ficou desse jeito Agora vamos fazer a divisão Com esse guardanapo Como eu disse Não precisa ser guardanapo Tá gente Qualquer coisa Faço a divisão Com um pedacinho E com outro pedacinho Do papel Eu coloco no meio Entre o direito e esquerdo E ficou desse jeito Já teve um acabamento diferenciado Dos primeiros que eu fiz Entendeu? Sempre a gente consegue algo diferente Nunca igual O bacana é isso Ficou parecendo o leque Eu gostei demais Ficou muito lindo Está bem firme Bacana Muito bacana E aí gente Alguma dificuldade? Eu acho que não Está super simples E vocês aí Me digam uma coisa Vocês estão gostando Dos vídeos Que eu estou trazendo Para vocês As dicas Tintas Verniz E tudo mais E as artes Nossa Eu fico muito feliz Tá gente Principalmente Quando eu leio Os comentários Fico muito feliz mesmo Então se vocês Estão gostando Dos vídeos Poxa gente Que bacana Se você me deixar Aquele like básico Que isso ajuda A fortalecer Tá? O canal E a crescer muito mais E se você Meu amigo Minha amiga Poder compartilhar Com seus amiguinhos Poxa Eu vou ficar mega feliz E se você Estiver dando Uma passadinha Básica Assistiu Esse vídeo Gostou Se inscrevam Não se esqueçam De ativar O sininho Para poder Receber as notificações E eu estou mostrando Gente Um exemplo Colocando na garrafinha Minha garrafinha Tem aí Vídeo No canal Ensinando como se faz Essa linda garrafa E assim ficou Nosso trabalho de hoje Tchau Tchau